Olá, amigas e amigos do YouTube, aqui é a Marília Galdino Moriá Plantas. Eu quero já agradecer a vida de cada amigo, amigas, inscrito aqui no canal e aqueles que estão chegando, que sejam muito bem-vindos e que Deus abençoa grandemente a vida de cada um de vocês. E hoje, neste vídeo, eu quero estar compartilhando com vocês este suporte de uma máquina de costura muito antiga. Pode ser que alguns nem conheçam, né? Ela é uma máquina onde, antigamente, as pessoas, para costurar, tinham que pedalar. Esta roda aqui, ó, vinha uma correia que vinha até a máquina e aqui, embaixo, com os pés, a gente pedalava para costurar. E eu, como gosto de coisas antigas, eu quis restaurar. Aí, eu passei a lixa de ferro, usei esta tinta azul, que era o restante de tinta que eu tinha aqui na minha casa e estou colocando as minhas suculentas plantadas na lata aqui. Aqui neste pé, esta lata de leite ninho, esta calanchoe marmorata, aqui é uma cuscuzeira de alumínio que ela furou, passei esta tinta e coloquei esta colher de cobre. E eu gostei bastante. Aqui em cima, eu coloquei este vidro, né? Para estar amparando as latinhas. E, olha que gracinha! Eu estou amando estar pintando. Plantei estas echevéria pulidônea, que já estão com haste florais. Olha que linda! Esta outra latinha de refrigerante, com duas pulidôneas, olha. Eu gostei bastante. Esta outra aqui, é uma embalagem, também, né? De lata, onde eu coloquei esta echevéria orostacho. Elas estão gostando bastante. E as latinhas de leite condensado, eu passei tintas, fiz aqui estes desenhos, né? Assim, a mão livre. Estou aprendendo. E coloquei as suculentas. Olha, elas estão gostando bastante. Aqui atrás, também, estas aqui são latinhas de café solúvel. E eu ganhei esta planta linda, gente. Olha, é uma peperônia rubela. Olha que linda! As folhinhas bem pequenas, né? Olha, está muito bonita. Esta outra embalagem aqui, é antiga também, de biscoito. E eu coloquei esta trandescante, olha. Olha, com as folhinhas bem miudinhas. E elas estão indo muito bem. E é o que eu queria compartilhar com vocês, no dia de hoje, esta relíquia. Porque é uma relíquia. Este suporte de máquinas, já não existe mais. E, às vezes, você só encontra, sim, nesses lugares onde vende antiguidades. Mas eu já tenho este suporte há muitos anos que eu ganhei. E eu quis restaurá-lo para estar colocando estas suculentas. Eu quero já encerrar este vídeo agradecendo a todos, amigos, amigas, que vão estar visualizando. Que vocês, ali, continuem deixando os comentários, que eu gosto muito de receber comentários. Divulguem. Não se esqueça de dar o joinha, ali. Você comenta, você gostou? Dá o seu joinha. E, aqueles que estão chegando pela primeira vez, que gostarem deste vídeo, estejam se inscrevendo no canal. Toque o sininho para vocês receberem novos vídeos. Compartilhe, comentem. Deixe ali o seu joinha. Que, graças a Deus, o canal está crescendo bastante. E eu continuo dizendo, não desista dos seus sonhos. E que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus.